Eu tenho dúvida se o Luciano é realmente um ótimo jogador ou se ele é um jogador mediano que passou uma ótima fase no Campeonato Brasileiro do ano passado. O Luciano passou aqui pelo Fluminense e não chamou atenção nem um pouco. Foi para o Grêmio e também não fez nada demais no Grêmio. Tanto que foi envolvido numa troca pelo Everton, lá do Bonde da Estelinha. Foi do Flamengo, foi para o São Paulo para ganhar título, não ganhou nada, acabou no Grêmio, também não ganhou nada. Ele, ano passado, estava num ótimo momento, mas eu já vi muitos jogadores passarem por ótimos momentos e depois voltarem ao normal e serem jogadores apenas medianos. Vou citar um aqui que a maioria da turma que está me dando não viu jogar, mas o Trajano viu e vai lembrar. O Búfalo Gil, no Fluminense. O Búfalo Gil teve uma seleção brasileira na Copa do Mundo. Seleção brasileira, na Copa de 78. E depois que o Riverino saiu do Fluminense, nunca mais fez nada. Foi para o Botafogo, não jogou mais nada. Ele vivia nos lançamentos do Riverino. E tinha uma forma física excelente, percebia aquilo lá e entrava derrubando todo mundo e fazia o gol. Eu tenho sérias dúvidas se o Luciano é esse jogador que a gente viu na reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado. Sério, eu tenho sérias dúvidas. Eu concordo com você, eu também tenho minhas dúvidas. E uma outra coisa que eu ia, quando a Lígia estava falando, eu tenho a sensação também que o Crespo não tem medo de cara feia, não. Você entendeu? Ele pode sair zangadinho e tal, mas o Crespo passa uma imagem assim, mais sólida, do que um cara como o Fernando Diniz. que ficava esquentado com isso, xingava... Sabe, se ele saiu zangado, não vai impressionar, não vai ganhar lugar no time porque saiu zangadinho. Talvez ele tenha saído até, vamos dar um crédito. A gente não sabe. É, pode... Como a Lígia falou. Chateada com ele mesmo. Que é mais um jogo que ele não vem bem, que não faz gol. Talvez ele tenha saído orando. Porque havia um cara ferido com ele mesmo. Mas essa observação do Renato tem a ver. É um jogador que passou pelo Fluminense, pelo Grêmio e tal, e teve um momento encantado no São Paulo. Artilheira, fazendo gol, sendo fundamental. Mas será que ele é isso tudo ou é um jogador mediano que teve uma boa fase? Talvez eu fique com essa ideia. Um mediano que teve uma boa fase. Qual?